Em cima do fato, o programa de maior audiência do nosso querido Tiago Gardinale. O Gardinale, eu tenho que explicar uma coisa, porque o Gardinale tem esse porrete aqui. Ele saiu, falou, ô Tony, fica aí um pouquinho, não voltou. Eu peguei o porrete do Tiago, falei, eu não vou imitar o Tiago Gardinale não, deixa o porrete dele aqui. Aí o que eu fiz? Eu tirei meu cinto aqui, o negócio aqui é na cintada. Agora vai ser na cintada, até o Tiago voltar vai ser tudo na cintada. E nós precisamos agora falar sobre um assunto sério. Um dependente químico que acabou sendo internado, e ele seria um usuário de drogas, que depois de ter passado pelo hospital, olha só o que aconteceu. A família reclama que ele simplesmente fugiu e voltou para casa só de cueca. Vamos conferir os detalhes desta história em cima do fato. Nossa equipe de reportagem foi chamada por uma senhora que, segundo ela, o filho escapou de um hospital aqui em Limeira. Ele que sofre de problemas psiquiátricos, nesta manhã apareceu em frente da casa dela. Eu vou conversar com a Andresa, que nos ligou e nos procurou. Como foi que aconteceu? O seu filho sofre de problemas psiquiátricos e ele acabou fugindo e aparecendo nesta manhã na frente da sua casa? Foi, fugiu. Aí eu perguntei para ele como que ele fugiu, ele falou que ele apanhou ontem lá dos enfermeiros, ele fugiu pela janela que o outro que deu cobertura para ele fugir. Agora ele está na rua, não sabe o que nada vai fazer, se ele vai morrer ou o que ele não vai. E eu quero uma coisa desse hospital, porque tem várias pessoas que ficam internadas lá dentro. Ele chegou a fugir, a senhora nos informou que a senhora procurou pelo hospital, ligou lá. O que foi que o hospital disse e informou para a senhora? Eu liguei no hospital, uma moça, eu falei que queria fazer na área da psiquiatria, ela respondeu, tudo bem, vou passar. Passou e ela respondeu, o Alex se encontra internado, sua visita é só 3 horas da tarde. A senhora estava indo ver ele. Nós íamos na visita, como eles iam no hospital fazendo CDB, sabendo que o meu filho estava aqui na minha casa, falou que ele estava lá dentro do hospital. A senhora já fez essa, já ligou lá para tentar fazer com que o hospital, foi digamos uma armadilha que a senhora fez para o hospital. Eu dei uma de tonta. Eu liguei lá e falei assim, como se encontra o quadro do Alex. Ela respondeu, não, não, o Alex se encontra bem internado aqui, só 3 horas da visita. Eu dei uma de tonta para me ver a reação do hospital da Monetária. O seu filho já estava aqui na casa da senhora? Já estava aqui na minha casa. Na rua? Agora, inclusive, ele chegou de fralda descartável, que se ele não se encontrava, ele não estava de fralda descartável, se ele não estivesse tão ruim. Aí ele se encontrou, chegou de fralda descartável, louco falando um monte de coisa, agora inclusive está na rua. Quais são os problemas dele que ele encontra, se sofre atualmente? Antes ele pegou e enfiou a cura no pipi e tudo, tentava suicídio, ele só tenta suicídio, se tira a vida dele. Agora ele é o usuário do carro que eu peço ajuda, porque alguma pessoa poder me ajudar na situação que ele se encontra. Ele está enfrentando o carro, está passando faca no corpo. Inclusive uma moça, ele estava casado, a moça separou dele, ela está dando o viatório, que ele volta e não volta, a cabeça dele está atrapalhando cada vez mais. Você está vendo aí que drama que vive essa família, que busca ajuda e agora tem que se ver nessa situação, uma situação complicada, porque agora eles internam, a pessoa que está internada foge, quer dizer, a pessoa não tem mais aquela segurança de que o tratamento, ou mesmo que o paciente está lá na clínica, não sabe mais, eu não sei, porque ele apareceu de cueca, apareceu na casa, de repente a família agora pensa, será que ele está lá, será que ele não está? Realmente é um caso que deixa aí toda uma família e todo mundo aí que tem esses problemas, né, com usuários de drogas, com dependentes químicos, acabam vivendo e quando busca uma ajuda aí acaba, por vezes, como a gente está percebendo aí, com dificuldades, enfrentando muitos problemas. E o Tiago Gardinale, cadê o seu Tiago? Seu Tiago, onde é que você está? Você falou que ia chegar rapidinho e não chegou.